Para a mágica de hoje nós iremos utilizar este baralho aqui, certo? E eu quero que você divida o baralho em dois montes Escolha um desses montes para utilizar Isso, perfeito Mistura Tudo bem misturado porque no monte que você escolheu a gente irá selecionar uma carta Se você for um pouco mais para frente para conseguir aparecer ali na câmera Isso, quando estiver satisfeita pode deixar o baralho aí na mesa Quero que você selecione uma carta aqui no meio, então pode pegar a carta A carta que você quiser Isso, memoriza, mostra para a câmera se você quiser, se não quiser também, tanto faz O importante é que você não esqueça a carta Foi? Foi Pode devolver a carta virado face para baixo E a gente vai simplesmente deixar o bloco aqui de canto, certo? Não vamos mais encostar nele, vou deixar a carta perdida ali Agora nós vamos utilizar o outro bloco que a gente tinha deixado de lado Eu quero que você vá passando as cartas assim na mesa, uma por uma Ainda não Você vai passando as cartas assim na mesa, uma por uma E quando você sentir aqui no seu coração algo diferente você para, tá? Então vai bem devagar assim que você sente a energia Essa? Uhum Então, beleza, pode deixar o bloco aqui de canto Você selecionou essa carta Uhum Se você tivesse parado em uma antes, seria um 4 Se você tivesse parado em uma depois, seria um rei de espadas Cartas completamente aleatórias Mas você parou exatamente nessa carta que foi um 7 Certo? No outro bloco você selecionou uma carta e a gente perdeu ali no meio do baralho Como você viu, você poderia ter selecionado qualquer carta Mas você selecionou o 7 Não sei se acredita em mim Mas exatamente na sétima posição da sua carta Uhum Não acredita? Uhum Pega o baralho Conta a carta, uma por uma, pode ser virando face para cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Qual foi a sua carta? Três de espadas Exatamente Três de espadas Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica muito legal e causa um impacto muito forte nos seus espectadores E galera, novamente gostaria de anunciar o curso de cartomagia aqui do canal Que lá já foi ensinado a mágica do desenho na carta Que eu fiz com o Barbier, fiz com o Pyong, fiz com um monte de gente Já foi ensinado também a mágica da intro E na verdade já foram ensinado mais de 80 mágicas em duas semanas de curso Então caso você tenha interesse e queira fazer parte desse curso É só você mandar um e-mail escrito Eu quero para este e-mail aqui Que é curso.euce.gmail.com Certo? E caso seu baralho já tenha perdido o deslize Ou então você queira comprar um básico ou novo Passe no primeiro link aqui embaixo na descrição Que é o site da Koji Cards Lá no site tem uma variedade de produtos muito grande Pois vende baralho para você realizar seus flores de cardistry Baralho para você realizar seus efeitos de mágica E não só baralho, tem mágicas também Lá eles vendem DVDs de mágica E sabe a mágica do Xinguim que eu já fiz aqui no canal? Foi lá que eu comprei Então caso vocês queiram fazer a compra de algum desses produtos Passe lá no site e utilize o cupom de desconto do canal Que é EUC10 Certo? Então agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, para realizar essa mágica Antes você precisa fazer um preparo no baralho E para realizar esse preparo Você antes precisa separar todos os 6 E todos os 7 do baralho Ou seja, um total de 8 cartas Certo? Depois de separado essas cartas Você vai intercalar essas 8 cartas Com outras cartas aleatórias Então você vai colocar uma carta aleatória Vai colocar um 6 Vai colocar uma carta aleatória E vai colocar a outra carta E vai fazer isso com todas as cartas Com todas as 8 cartas Mais ou menos assim Sempre intercalando uma e outra Aqui e aqui Certo? Depois de feito isso Toda essa sequência aqui Todo esse preparo que você fez Você vai colocar no topo do baralho E esse é o preparo que você precisa fazer Para realizar a mágica de hoje Então pronto Depois que o preparo já foi realizado Você já pode começar a sua mágica Você vai pedir para que o espectador Divida o baralho em 2 montes Digamos que ele dividiu mais ou menos aqui E depois você vai pedir para que ele escolha Um desses montes Geralmente as pessoas escolhem o monte de baixo Ela nunca vai querer pegar o monte de cima Ela tem a tendência sempre de cortar assim E pegar sempre o monte de baixo Se ela pegar o monte de baixo Você pede para que ela misture E escolha uma carta desse mesmo monte Se ela escolher o monte de cima Que é o monte que está com o preparo Aqui em cima Você vai pedir para que ela segure esse monte E pede para que outra pessoa escolha uma carta Ou então você fala Então o monte que você escolheu A gente vai deixar aqui de lado Porque ele vai ser o monte mais importante Então vamos deixar ali E vamos utilizar esse daqui primeiro Então você sempre vai começar com o monte de baixo primeiro Você só vai pedir para que ela escolha um desses montes Porque geralmente ela escolhe esse monte aqui E o impacto da mágica fica um pouco mais forte Então ela vai dividir o monte ou baralho em dois montes Vai escolher um desses montes Digamos que ela escolheu o monte de baixo E o outro você deixa de lado Por quê? Porque esse daqui você vai utilizar para fazer a previsão da mágica Tá? Nesse primeiro monte aqui Você vai pedir para que ela escolha uma carta E ela pode realmente misturar o monte da maneira com que ela quiser Aqui ó Digamos que ela misturou mais ou menos assim Depois de misturado Você vai pedir para que ela escolha uma carta E a escolha também é aleatória Digamos que ela escolheu essa carta Você vai virar de costas Para não ver Obviamente a carta que ela selecionou Para que ela consiga mostrar a carta para todo mundo E neste momento Você vai contar exatamente seis cartas E vai fazer um break Por quê? Porque no preparo do baralho Você utilizou o seis e o sete Então você precisa contar seis cartas Porque depois você vai pedir para que ela devolva a carta E coloque a carta exatamente na sétima posição Então você vai estar forçando a posição com que ela vai estar devolvendo a carta Certo? Eu na performance Ao invés de virar de costas e depois contar as cartas Eu já contei enquanto eu estava pedindo para que ela escolhesse uma carta Então eu fiz assim ó Três, seis E depois eu fiz o break e pedi para que ela escolhesse uma carta Aqui ó Eu estou com esse dedo marcando aqui exatamente seis cartas Ela escolheu a carta Depois eu simplesmente devolvi o monte Para a posição original E fiz o break nas seis cartas Certo? Então Foi bem mais fácil e bem mais simples Enquanto eu estava pedindo para que ela escolhesse uma carta Eu contei seis cartas Ela selecionou E depois eu fiz o break Certo? E depois eu simplesmente corto o baralho onde está o break E peço para que ela devolva a carta com a carta virada face para baixo Eu vou colocar a virada face para cima para ficar mais fácil no entendimento de vocês E o restante das cartas você coloca por cima e deixa um monte de lado Então pronto, você já deixou aquele monte de lado E agora você vai pedir para que a pessoa faça meio que a previsão da posição da carta dela naquele monte Então você vai dar o baralho na mão do seu espectador E vai pedir para que ela vá passando as cartas uma por uma bem devagar É importante que você peça para que ela passe devagar Porque ela não pode passar muita carta Ela não pode chegar na metade desse monte aqui Na verdade ela pode passar até 16 cartas 16 é o limite Depois disso já não dá mais Então você pede para que ela passe bem devagar Sentindo as cartas Porque passando devagar ela tem a tendência de parar antes Porque ela não vai querer demorar muito Certo? E você, como fez o preparo no baralho Você sabe que vem uma carta aleatória primeiro Aí vem a carta do preparo Aí uma carta aleatória Uma carta do preparo Uma aleatória E a carta do preparo Então mentalmente você vai seguindo essas cartas enquanto ela vai passando Não vai falar em voz alta Você vai fazer mais ou menos assim Só que mentalmente Aqui ó Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Para você saber qual que é a carta do preparo Eu sei que essa carta aqui é uma das cartas do preparo Então se ela tivesse parado aqui Eu ia pegar essa carta aqui ao invés de pegar essa carta Se ela tivesse passado mais uma Eu sei que essa não é E essa que é a carta do preparo Então eu ia pegar essa carta ao invés de pegar essa carta aqui Por isso que você precisa acompanhar Então vamos devolver aqui ó Devolver as cartas para a posição que estava E você vai fazer mentalmente ó Não, sim 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 Digamos que ela parou aqui Você vai pegar a carta E aí você mostra as outras duas cartas Que são as cartas aleatórias Você fala ó Se você tivesse parado uma antes Teria parado nesse 10 de paus Se você tivesse parado uma depois Seria esse 8 de espadas Mas olha exatamente qual carta você parou E vai ser uma das cartas do preparo Que foi o 7 Se foi o 7 Você vai simplesmente pedir para que ela conte E a 7ª carta será a carta dela Se ela parou em um 6 Você vai pedir para que ela faça isso ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 E a próxima carta será a carta dela Se for o 7 Obviamente a carta dela será a 7ª carta 1, 2, 3, 4, 5, 6 E a 7ª carta será a carta dela Então você tem saída Para qualquer uma das cartas Que ela irá selecionar Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Se você quiser comprar um baralho novo Passe na GojiCardes E utilize o cupom de desconto do canal Se você quiser fazer parte do curso De cartão magia Mande eu quero para este e-mail Que está aqui na tela E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima Tchau